E a capital das Olimpíadas de 2016 foi também destaque nesta segunda-feira nos principais jornais do Brasil. Folha de São Paulo Olimpíada 2012 Na parte brasileira da festa de encerramento, ritmos musicais e personalidades como o Gari Sorriso, a modelo Alessandra Ambrósio e o cantor Seu Jorge deram um tom dos próximos jogos. O Estado de São Paulo Verba para esporte cresceu, mas resultado não. O Brasil aumenta investimento em 100 milhões de reais e obtém uma prata e um bronze a mais. O Globo Rio 2016 Com samba, pelé e verde-amarelo, o mundo se despediu de Londres já com o aperitivo da próxima Olimpíada. Agora é tudo com o Brasil. Zero Hora Agora é com o Rio de Janeiro até 2016. A partir de hoje, o Rio de Janeiro será a capital mundial do esporte até 2016. Correio Brasiliense O Brasil O Brasil